Fala galera, aqui Ken, falo vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo E é o seguinte né, hoje mais cedo foi anunciado pela Epic Games Alguns itens gratuitos né, que serão concedidos aí pra comunidade através de missões com relação ali a Playstation e tudo Só que lembrando né, que eu já postei uns shorts mais cedo mostrando como que você pega as recompensas Você não precisa ter um Playstation né, uma conta na PSN pra tá pegando as recompensas tá O pessoal de qualquer plataforma né, consegue pegar, é só você assistindo aos shorts que eu postei mais cedo ali né Que eu explico bem rapidinho né, bem simples pra você conseguir então as recompensas Assim né, claro que comunidade atingir né, a meta ali do desafio né, anunciado pela Epic Games tá E gurizada, uma parada muito interessante que eu separei aqui é com relação ao evento final Todo mundo sabe né, vai ter evento final, possivelmente a gente vai controlar o robô gigante né Que apareceu no primeiro teaser ontem anunciado pela Epic Mas enfim, eu quero mostrar agora essa capa aqui que hoje foi anunciada Que vai ser a capa da edição número 4 aí dos novos HQs né, do Fortnite com a Marvel Que vão ser lançados a partir do próximo mês E a gente pode ver que essa capa manos, já mostra pra gente o robô gigante ali inteiro né Ou seja, confirmando né, que ele vai ser de fato reconstruído pelo grupo do set A gente pode ver também que ele tá cheio de neve Não sei se isso pode significar alguma coisa importante, mas é um detalhe a ser destacado aqui também Mas enfim, na frente dele tem quem manos? Tem um vilão da Marvel né, que já foi lançado, todo mundo sabe Que é o Doutor Destino Só que tipo assim, também foi anunciado outra capa Que é a capa variante aí então dessa edição Que a galera vai poder comprar também Que mostra o Doutor Destino, só que do lado da Doutora Sloane Olhem só que interessante manos, dando a entender que ele vai ficar do lado da Ordem Imaginária Aí se a gente pegar né, a primeira capa ali Que mostra ali na frente do robô Parece que ele tá controlando o robô gigante né E atrás, se a gente olhar bem pro rosto do robô manos Ele tá com uma cara de mal né, vamos combinar Tá com uma cara de assassino Então tipo assim, a galera tá comentando Que o Doutor Destino né, vai participar do evento final Porque o que acontece? Também foi vazado nessa última atualização Um NPC chamado Doom E pra quem não tá ligado né, o nome do Doutor Estranho O Doutor Destino na verdade, sempre confundo aí em inglês É Doctor Doom, tá ligado? Ou seja, isso se encaixaria muito bem né Que o NPC dele tá sendo desenvolvido pela Epic E eles vão né, colocar no evento final Só que tem aquela coisa Esse HQ da Marvel né, que no caso tem essa capa aqui Vai ser lançado só depois do evento ao vivo E geralmente essas histórias tipo, de quadrinhos Acontecem em paralelo com a história do jogo né Tipo meio que ao mesmo tempo ali Então isso não faria muito sentido Porque os quadrinhos iam mostrar depois né, o evento E o evento acontecer antes Mas muita gente tá comentando que na verdade Pode ser né, que nesse quadrinho Que eles vão digamos que recapitular o evento final dessa temporada Ou quem sabe já tá mostrando pra gente Um próximo evento ao vivo né Tem uma galera comentando também Que já que tem neve né, no robô como eu falei Meio que o Doutor Destino né Vai ressuscitar o robô Porque ele pode ficar danificado depois desse evento final E vai tipo participar de um próximo evento Só que sendo do mal né, vou dizer assim Mas enfim mano, a gente não tem certeza né Essa capa aqui deixou muitas teorias em aberto Mas o Doutor Destino pelo jeito vai estar voltando né Participando bem da história do jogo né Tem que ficar ligado, quem sabe Ele vai participar ainda do evento final aqui dessa temporada E já que eu falei aqui sobre o robôzão né Possivelmente ele pode estar voltando também Aí na loja né, skin dele no caso Pra galera poder comprar né, participar do evento e tudo E tipo assim mano, olhem só essa sugestão né Feita no Reddit pelo usuário chamado Guild Ele fez a versão tipo do set do robô tá ligado Com as cores do set Já que ele vai ser reconstruído pelo set logicamente E ficou interessante né Na minha opinião acho que a versão original do robô é mais bonito Mas quem sabe né, ele pode estar voltando de fato Com uma variante diferente ali do set e tudo mais E ele fez ali né, tipo o predominante As cores azul e vermelho Na minha opinião ficou muito parecido Tipo com as cores do Capitão América Tá ligado, me lembra muito aí o Capitão América Mas enfim né, tá aí então né Galera até curtiu essa variante né Quem sabe mesmo né, o robô pode voltar né Com um estilo diferente aí né Pro evento e tudo mais Só que como apareceu na capa ali da Marvel né Pelo jeito ele vai tá na versão original mesmo Né, mas enfim tipo Se eu não me engano a skin quando tinha sido lançada Ela foi lançada tipo só a versão original Depois de um tempo recebeu outro estilo Quem sabe né, pode estar recebendo outro estilo agora Que vai retornar de novo Mas enfim né, claro que não é nada confirmado Apenas uma ideia Enfim né, comenta a sua opinião Se você também curtiu ou não E pra finalizar mano Eu quero mostrar pra vocês os áudios da semana 10 Dos desafios resistência tá Tipo assim, já foi liberado até a semana 9 Eu sei que muita gente não tá acompanhando Só que eu não vou mostrar todos os áudios aqui A partir da primeira semana Porque senão ia ficar tipo um vídeo De 20 minutos só de áudio, tá ligado Eu vou mostrar só da semana 10 né Que agora, a semana que vem né Que vai ser liberado Que já mostra né, pra gente A preocupação né, do set Com relação a essa torre né Que apareceu no mapa Aí da ordem imaginária Se você tá muito por fora da história Não é o mesmo que você gosta muito da história É interessante prestar atenção Nesses áudios finais né Que é o diálogo aí da imaginária Do Jones e tudo Enfim, mas nos conferem só O santuário tá cheio de não sabemos Flutuando pelo ar Não sabemos o que aquela coisa No lago do Sá que faz Não sabemos se o Mac vai ser suficiente Aí a dúvida que mais me irrita Não sabemos se a paradigma é confiável Me coloca no alto-falante Tá na hora de injetar um pouco de certeza Nessa situação Tem havido muitas perguntas Sobre a lealdade de uma das nossas A paradigma Então eu quero deixar registrado Em alto e bom som Que eu tô do lado dela Ela nos ajudou Desde o começo Julgar ela com base num boato Chega a ser um crime Eu não me lembro do meu passado Eu posso ter Eu nem quero pensar No que eu posso ter feito Mas eu tô aqui agora Tô pronta pra lutar No fim das contas É isso que importa Chegou a hora de ficarmos juntos De nos unirmos E lutarmos Pra salvar a realidade Não temos muito tempo É urgente, Looper A máquina estranha No lago do Sá que é ativada Por duas chaves E nós achamos as duas Eu preciso que você invada As instalações da OI Marcadas no seu mapa E roube as chaves Agora Pegou uma? Atualizando Fundação Pegaram uma chave Continue Precisamos das duas Com as chaves Talvez possamos descobrir Por engenharia reversa O que eles estão tramando Você fez um bom trabalho hoje De repente até salvou a realidade Aí o Origem tá com novos planos Ultra super secretos Ele quer que a gente corte A energia da OI Agora mesmo P.K. Vamos quebrar uns painéis E estragar o dia deles A maioria das coisas na guerra São horríveis Mas isso aqui Eu faria todos os dias Ah, não tem coisa melhor Do que quebrar uma coisa Que você não tem que consertar Como eu sempre digo Se não puder vencê-los Irrite-os Não consigo pensar em algo Que precise de tanta energia Exceto pelos escudos De combate da OI Preciso relatar a situação Pro santuário Continua assim Não vou ver outro mundo acabar Vamos vencer essa batalha Obrigado por ter cortado A energia da OI Agora os sistemas de segurança Deles estão reiniciando Logo a gente pode entrar Numa mesa holográfica da OI E simular os efeitos da máquina No lago do Saki Você precisa usar um gerador E as duas chaves de controle Que você pegou antes Vá até o ponto marcado No seu mapa Depois é só conectar tudo Que eu redefino a senha Rápido Gerador ligado Mais uma chave Ative a simulação Tudo no loop Puf Já era Bom, quero agradecer ao Ianzitz O Cebola Que vazaram aí pra gente Esses áudios Um belo trabalho deles Créditos aqui na descrição Do vídeo E deu pra ver que no final Ficou aquele clima de suspense Tipo origem ali falando Puf Não sei o que Deu aquele clima Não dá a entender Se deu certo ou não O plano deles Ali tudo Vamos ver Vamos ver Mas os áudios Realmente são interessantes Quem acompanhou os áudios Tá ligado Em toda a história Da temporada Mas enfim Esses aí São os áudios Da semana 10 Já mostrando pra gente A preocupação do set Com relação a tudo isso Vamos ver Como é que vai se Progredir o evento final Se os set Vão conseguir se dar bem ou não Mas enfim O que importa É que o hype Tá aumentando Porque a história do jogo É muito legal Quando chega no final E de todas as temporadas Sempre tem aquele hype Aquela ansiedade Pra ver o que vai acontecer Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Comente a sua opinião A respeito dos assuntos Que eu falei aqui embaixo E também mande Para os seus amigos O que eles acham A possível volta Do doutor destino Participando do evento Ao vivo Quem sabe Isso pode acontecer Mas enfim Nada confirmado Até o momento Apenas teorias Circulando na comunidade Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Tchau 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 Tchau